Abertura 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 Todos os tempos, todos os tempos, todos os tempos a gente aqui, todos os tempos a gente aqui. Quem jamais sabe amar, deve na entrada do amor. Quem jamais sabe amar, deve na entrada do amor. Quem jamais sabe amar, deve na entrada do amor. Abre-se a senhora, o que é da gente que tem esse que vai, já. Abre-se a senhora, o que é da gente que tem esse que vai, já. Abre-se a senhora, o que é da gente que tem esse que vai, já.